Léa e Pop A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Para dançar la banda Para dançar la banda É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Aí vamos dançar, aí vamos dançar Eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, 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 bamba Para dançar lá bamba Para dançar lá, Bamba, é preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Ai, ai, ai